Basta buscar na internet que aparecem inúmeras lojas de vendas de cigarros eletrônicos, mesmo com a proibição no país. Muita gente segue acreditando que eles não são tão prejudiciais quanto os tradicionais. Mas os médicos, principalmente os oncologistas, afirmam que isso é uma grande ilusão. Esses dispositivos têm mais de 80 substâncias cancerígenas. O cigarro eletrônico tem uma diferença convencional porque a nicotina é mais líquida. Mas tem várias outras substâncias, que são 80 tipos de substâncias que podem ser cancerígenas. Dentro das principais, nós temos o formaldeído, tem as nitrosaminas, tem as aminas aromáticas. Essas substâncias são adocicadas e estimulam mais os jovens a estar fazendo uso desse tabaco. De acordo com as autoridades de saúde, cerca de 200 mil pessoas morrem no Brasil por ano por causa das consequências do tabaco. A substância contribui para vários tipos de câncer e também diversas outras doenças. O risco é igual ao outro, igual ao outro convencional. Só que você, por exemplo, você tem um risco que vai aumentando. Quanto mais você usa, mais você tem a propensão a desenvolver esse tipo de tumor, você vai desenvolver. Também devemos falar, por exemplo, as pessoas que estão ao lado, pode ser também um fumante passivo. Também pode ter um risco do estar do lado. Vários famosos tiveram problemas desde que o cigarro eletrônico virou moda. O modelo Lucas Viana revelou que foi socorrido às pressas durante uma festa e foi parar no hospital após o uso. A cantora Solange Almeida contou que quase teve a perda total da voz. Ano passado, o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, descobriu uma doença no pulmão por conta do uso do dispositivo. Nesta sexta, a Polícia Civil de Goiás apreendeu 13 mil unidades de cigarros eletrônicos e dois comerciantes foram presos. Quando fomos cumprir esses mandados de busca, em um dos locais alvos da ação, era um depósito. Nós localizamos uma quantidade exorbitante desses materiais, cerca de 13 mil unidades de cigarro eletrônico, entre pods, que são os descartáveis, vapors, que são os de uso repetitivo, digamos assim, e essências, os juices. As essências foram 360 quilos apreendidos. Então, todo esse material, que tem um valor unitário bem considerável, nós estimamos em cerca de 2 milhões de reais. E os dois comerciantes foram autuados por crimes contra as relações de consumo e crimes contra a saúde pública. É um modismo que pode trazer, acarretar problemas na saúde, problemas graves para a saúde. E os dois comerciantes foram autuados por crimes contra a saúde pública.